Salmo 34, no primeiro versículo, está escrito assim, Louvarei ao Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará continuamente na minha boca. É fácil? Não, nem um pouco fácil. Nós somos seres humanos, nós somos falhos, nós somos pecadores. Tem momentos que a gente passa tanta raiva que dá vontade de esganar, trucidar. Tem momentos que a gente passa por tanta dificuldade que dá vontade de sumir, gritar, chorar. Mas, esse primeiro versículo, ele é um acalento para a nossa alma. Louvarei ao Senhor a todo o tempo. Nós precisamos nos policiar. Naquele momento de raiva, a gente tem que pensar. E levei meus pensamentos ao Senhor de onde me virá o socorro. Não é fácil, mas é possível. E é um treino. Quanto mais você se apegar a Deus, mais fácil vai se tornar a cada dia. Isso eu falo por mim mesma. Todos os dias eu peço ao Senhor mansidão, sabedoria, orientação. Eu tenho um temperamento forte. Eu sou nervosa. Eu sou uma pessoa muito fácil de lidar. Mas, Deus vai transformando aqui dentro. Deus vai agindo de uma forma, onde quando vem aquele problema, onde vem aquela dificuldade, aquela raiva, Ai, Senhor, esteja comigo. Me ajuda. Me dá sabedoria, me dá mansidão. Porque tem hora que, se Deus der força, a gente esgana. Então, esse versículo, ele fala bem isso. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Clamai a Deus. Quanto mais você se aproximar de Deus, quanto mais você praticar a palavra, quanto mais você ouvir falar do Senhor, isso vai entrando, vai entrando, vai transformando, vai mudando, e Deus vai agindo. Porque é isso que ele quer. Ele quer mudar. Ele quer transformar. Ele quer agir. Ele quer restaurar. A minha, a sua, as nossas vidas. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. Fácil? Nem um pouco. Necessário? Sim. Como? Apenas ouvindo, aprendendo, orando, e pedindo para que ele restaure, trabalhe e esteja conosco. Deus te abençoe. Se inscreva e até o nosso próximo vídeo, para que juntos possamos louvar ao Senhor em todo o tempo. Tchau.